Olha, o Cidade Verde Esporte, que é a cara do esporte piauí, se não fala só de futebol, você já sabe, né? Você já sabe, torcedor. Aqui a gente trata de tudo. Esporte federado tem vez. A gente, quando inaugurou o novo cenário, toda essa produção, a gente trouxe o quê? Duas judocas aqui, a Geissiane e a Yasmin. Hoje, eu estou trazendo uma judoca que sonha em representar o piauí, o Brasil, uma karateka que sonha em representar o piauí, o Brasil, numa Olimpíada. E essa karateka, a Ana Laura, ela participou de uma seletiva regional, agora no final de semana, em Fortaleza e não poderia ser diferente. Ela simplesmente arrasou e vai voltar a representar o país, vai voltar a vestir a camisa da seleção brasileira nessa modalidade que tem crescido pra caramba aqui no piauí, que é o karate. Muita gente no piauí, em Teresina, respirando o karate. E ela está aqui ao lado do treinador dela, que vai falar agora com você, telespectador do Cidade Verde Esporte. Tá aí os dois, ó. A Ana Laura e o João. João, me conta primeiramente como surgiu a Ana Laura pro nosso karate. E parabéns pelo trabalho que você vem exercendo na modalidade. Você é uma referência não só aqui no piauí, mas no Norte e Nordeste, eu posso dizer assim. Bom, muito obrigado, bom dia a todos. A Ana Laura, ela surgiu nos Jogos Escolares Piauienses. Ela pôde integrar a seleção piauiense nos Jogos Escolares, se classificou, foi para os Jogos Escolares Brasileiros. E lá ela viu a oportunidade de poder estar conhecendo lugares novos, disputando eventos pelo Brasil. E aí ela foi treinando, a gente foi treinando cada vez mais. No segundo ano de Jebes, ela foi campeã do Jebes. E aí integrou a seleção brasileira da Confederação Brasileira Escolar. E foi disputando eventos nacionais. Até que ela participou do Campeonato Brasileiro, foi medalhista no Campeonato Brasileiro. E aí teve a oportunidade de participar dessa seletiva nacional, onde ela foi campeã e pôde integrar a seleção brasileira. Disputando o Campeonato Sul-Americano, Pan-Americano, sendo medalhista internacional. E pelo segundo ano consecutivo, ela consegue essa vaga na seleção brasileira. Professor João Soares, me diga uma coisa. Além da Ana Laura, que vai daqui a pouco falar, tem mais outros atletas correndo por fora, né? Querendo também vestir a camisa da seleção brasileira. Querendo vestir esse kimono com a imagem do Brasil aqui no cantinho, né? Com a logo marca da nossa bandeira. Com certeza. Esse ano nós participamos agora da seletiva nacional com sete atletas. Tivemos a Ana Laura, que conquistou a vaga. Tivemos a atleta Amanda Pereira, que ficou na reserva da seleção. Quase que ela entra para a seleção. É de Teresina também? De Teresina também. E tivemos três alunos de São Raimundo Nonato. Olha isso. E ficaram em terceiro colocado na seletiva nacional. Fundo o estado brilhando, hein? Isso. O nosso Piauí, o Karatê do Piauí inteiro, de norte a sul, é bem forte. Vem disputando esses eventos. Junto com a seletiva, tivemos também o Campeonato Brasileiro, etapa classificatória, onde participamos com 16 atletas. E tivemos três ouros e sete bronzes. Dez atletas classificados para a etapa final. Ana Laura, você Ana, a satisfação de estar representando o nosso estado em competições interestaduais e agora conseguir essa vaga para representar o nosso estado vestindo a camisa da seleção brasileira. Ou vestindo o kimono, né? Eu posso dizer assim, da seleção brasileira. Bom dia. Bom dia. Eu estou me vestindo muito bem. Estou muito feliz de ter começado essa vaga por mais um ano. É muito bom ver que todo o esforço, cada treino, cada gota de suor derramada... Está valendo a pena. Está valendo a pena. Quer dizer, você chorou muito lá em Fortaleza. Chorei demais. Eu tenho agora, Ana Laura, as imagens. A gente vai rodar fotos, imagens. Pode rodar, por favor? E você vai narrar para a gente esses momentos. Olha aí. Conta aí esse momento aí. Foi o momento da classificação? Aí foi na última luta, quando eu consegui... Eu ganhei e daí eu comecei a chorar ali na hora mesmo. Pulei para o sensei e só... Essa adversária é de onde? São Paulo. Você venceu o adversário de São Paulo. Não quis saber e na hora que termina aí, o árbitro dá a vitória para você. Você sai aí super emocionada. Todo mundo gritando o seu nome. Gritando o seu nome. Impressionante. Aí era a turma toda do Piauí, né? Olha aí. Você abraçou o João Soares. Abraçou. Conta aí. Nesse momento aí eu só estava muito emocionado. E só queria agradecer a Deus aí nesse momento que eu abaixei aí. Eu estava orando. Você lembrou de quê? De todos os treinos, de todas as orações que eu fiz. Foi muito emocionante. E aí, João? Esse momento para vocês, narra aí também. Ah, foi muito emocionante. As lutas dela foram muito bem. A gente tem uma interação muito grande. Quando eu olho para ela e já dou algum comando, ela já obedece na hora. Ela assimila, né? Ela assimila e executa o que a gente fala na hora. Ela é muito concentrada, muito esforçada. E o resultado não podia ser diferente, né? Ela vem treinando arduamente, dia a dia, horas por dia. Vem se dedicando, tendo acompanhamento com fisioterapeuta, psicólogo, preparador físico e a nossa equipe do Karatê. E aí o resultado não foi diferente. Mostra aí essa convocação. Porque tem a convocação, né? Fez questão de trazer a convocação. Olha aí. CBK, Karatê do Brasil, Confederação Brasileira de Karatê. Pode deixar aí. Pode abrir. O Edvan vai dar um close aí nessa convocação. Então, a convocação aconteceu logo em seguida, foi? Isso, logo em seguida. Tem uma reunião com os atletas, onde sai a convocação. São dadas as diretrizes para que a gente possa estar integrando aí a seleção e buscando fazer todo o cadastro necessário. Para finalizar, Laura, o sonho de todo atleta, está até aí. Destaque Piauí. Destaque no Karatê, sonho um dia em representar o Piauí numa Olimpíada. Você está sonhando com qual Olimpíada? Pela idade que você tem. Quantos anos? 14. 14, vamos lá. Qual a Olimpíada que você já está com a cabecinha assim? O Karatê, ele ainda não está nas Olimpíadas, já teve um ano. É, mas estão lutando para isso, que eu sei. Vai voltar. Está perto, está perto. Muito perto, por sinal. Muito perto. Questões políticas. Paulo Vanderlei, que é o presidente do COBE, do Comitê Olímpico Brasileiro, está lutando para isso. Ele vai conseguir. Com certeza, ele vai conseguir. O Karatê vai voltar para as Olimpíadas. Qual é a Olimpíada que você sonha? Às 2h28 já não dá, então acho que é de 2032. 2032. Vai ralar muito até lá, né? Vou. Mas aí vai participar de quê? De sul-americanos, de mundiais, se Deus quiser. Esse ano é ano de mundial e eu vou trabalhar bastante para conquistar essa vaga na seleção brasileira do mundial. Vai ser onde o mundial? Na Itália. Olha aí. Temos também todo o circuito mundial, que é a Youth League, uma liga mundial, onde tem várias etapas do circuito e os atletas vão pontuando nesse ranking mundial. E ela também, esse ano, ela vai disputar tudo isso, além do Pan-Americano e Sul-Americano. Valeu. Obrigado pela presença de vocês. João, parabéns aí. Obrigado. Ana Laura, parabéns também. Seu espaço é aqui, na TV Cidade Verde. Muito obrigado. Está aberto sempre aí para vocês, do Karatê. Obrigada. Tá bom? Obrigado. Obrigado.